Fala galerinha do YouTube Ladies Pardae! Ladies Pardae! Que ta longe do Mickey de volta aqui com vocês Trazendo hoje pessoal o resultado que demorou pra caramba pra sair Mas estamos aqui de volta né? E to aqui com a turma toda do VSB Ta aqui o Raze Ta aqui ó Que que você ta aqui hoje? A ver errado Ele não fala, ele é mudo gente, só digo isso Ta aqui a Mikachu Ta aqui a Miss Pandinha Que já foi eliminada mas é o ultimo programa Nada de mais o pessoal participar A Aurel O cavalo do Zin Raze Esqueci de alguém Esqueci não Esqueci não Esqueci não É Por que que a gente ta aqui no servidor? Por que galera? Porque é o ultimo episódio, não tem mais o que fazer, não tem nada É só anunciar quem ganhou Pronto Eu vou anunciar e a gente acaba o vídeo, ta bom? Beleza Não Bom, mas não é assim A gente aproveitou também Onde nós estamos pessoal? No Pixel Spardamon Mas o pessoal que joga vai falar assim Mas eu não conheço esse lugar aqui Não Que lugar é esse? Esse daqui Esse daqui galera É o segundo mapa Esse daqui é o primeiro Sendo que ele ainda ta sendo feito Mas ele já ta quase no seu estado final Depois daqui é só botar os spawns e GG Feito Eu achei essa cidade muito bonita Só pode ir até o final dessa estrada Depois tem que voltar É spoiler demais Deixa eu andar aqui um pouquinho O pior é que mais pra frente é o que é foda mesmo Né? Mais pra frente tem umas coisas Ó Deixa eu ir Deixa eu ir O mapa ta simplesmente incrível Ta muito lindo Muito lindo Muito lindo mesmo Ta enorme Muito grande E aqui vão ser os pokémons da segunda geração Pra o pessoal que tanto queria Então aguarda que Acho que no máximo em dois dias Isso aqui vai ser liberado né? Olha eu que fiz Yep Tá bom né? Olha É eu ultimamente eu não tenho ajudado muito Essa parte aqui não foi eu e o Lorde que fizemos né? Isso Porque todo mundo sabe que eu não tava em condições de ficar sentada na frente do PC Mas já voltei Já voltei Ainda nem tá Ainda nem tá com condições Já fica teimosa de vir quando fica sentado aí É mas já faz três dias lá O boost não arrebenta mais não Bom galera Mas vamos Hashtag daqui teimosa Eu sou teimosa mesmo Tchamander Mas vamos lá Eu perguntei essa semana pros meninos no chat Tchamander 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 participar das gravações do Árvore da Vida segunda opção 100 reais na conta Steam, que foi o mesmo prêmio do ano passado e terceiro prêmio seria o VIP Mestre Eterno aqui no servidor dei essas três opções e todos eles escolheram a Aurel escolheu os 100 reais na conta Steam o Dozin escolheu também se ganhar 100 reais na conta Steam o Cavalo e o Raze escolheram participar das gravações do Árvore da Vida, caso ganhe e o Leal, que também está participando não respondeu nem lá, nem cá nem nada alguém viu ele responder? não, ele não viu morreu então ele não respondeu mas de todo jeito de todo jeito isso não faz muita diferença porque o quinto colocado é exatamente ele pessoal não tiveram não tiveram tantos votos assim acho que como foi o último programa o pessoal não votou tanto e ele teve apenas 16 votos para ser o ganhador do BSB então já está automaticamente fora desclassificado eu nem sei deixa eu olhar aqui a planilha não, eu estou pensando anotada aqui em quarto lugar quem ficou? quem é que vocês acham que ficou em quarto lugar? e aí gente eu cavalo? eu 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 quebrando o mapa acabei de ver uma frango aqui ó frango e ficaram os que vão disputar esse trono aí na minha opinião o cavalo e a orelha também acho isso o trono de ferro que irão disputar ai meus frangos caiu não era pra gente ouro quem assiste game of thrones sabe do que de que trono eu estou falando você acha que a disputa vai ficar entre o cavalo e a orelha? será? se tudo seguir como dizem os comentários se tudo seguir como dizem os comentários mas como esse povo é troll vota e não comenta quem votou então hum bom mas então em quarto lugar não vou me enrolar mais quem ficou em quarto lugar com 30 votos foi o Raze e aí Raze? o Raze tristeza é vocês não correram atrás de voto mas muito perto do Raze em terceiro lugar com 33 votos quem ficou em terceiro lugar foi você do Zin eu disse nossa risada do Zin que malvada nossa risada do Zin bom sobrou nossa risada do pau fica aqui cavalo fica aqui o a orelha na minha frente ficou aqui entre o cavalo e a orelha para ser o ganho de vencedor os dois foram bem votados diga-se de passagem vocês que ficaram com os votos mesmo né mas o pessoal escolheu e a gente tem que respeitar com 142 votos um teve 142 e o outro teve 85 então com 142 votos quem ganhar quem ganhar dessa vez o Big Sparda Brasil 2 e o último Big Sparda é você orelha é uma coisa que eu não entendo como é que o povo gosta de mim se eu quase nunca falo nas gravações não entendo mesmo gente só queria falar uma coisa posso falar alguma coisa gente foca em mim só queria dizer ai tá tremendo eu gosto de bacon mas eu tenho uma coisa para informar eu jurava que queria falar alguma coisa importante sério a gente além disso a gente tem outra coisa para falar porque também meio que a pergunta que a gente fez lá no Skype também foi um teste de um teste com vocês porque se a Aurel tivesse escolhido a gravação ela ganharia a gravação e os 100 reais como eu fiz ano passado que a Rafinha escolheu a gravação e mesmo assim eu mandei o dinheiro para ela só que no caso dela como era do Brasil eu mandei dinheiro em conta no caso do Raze pro Cavalo e pro Raze do Raze que escolheram gravação eu só tenho a informar vocês dois que vocês estão na gravação ah Leite que maldade porque que eu saí do PSV eu odeio me mata gente com amor ó Leite vou até escalar essa árvore aqui de felicidade é porque a gente realmente a gente queria pessoas que quisessem estar nas gravações para participar das gravações ah Leite me chama me chama me chama me chama me chama meu Deus gente pode falar pode pode falar tipo assim na verdade quando eu fui chamada para o PSV eu não sabia que tinha prêmio eu só fui saber quando acho que foi o Kevin que falou o que a gente ia escolher quando ganhasse e eu queria na verdade eu só escolhi a um de certeza como estava lá nos comentários porque pra mim mesmo foi a melhor coisa pra mim foi ter conhecido vocês então gravar com vocês vai ser muito melhor ser muito mais feliz pra mim o Leite mas acho que a senhora esqueceu do total realmente o ganhador é o total bastante votos eu não peguei a soma de votos eu só peguei os votos que cada um teve tem que somar o total foi 306 306 votos então o total parabéns pro total o total não merece pau mas merece tocatiz inteiro olha só horrível é mas então é isso aí galera aguardem aí que os vídeos vão voltar ao normal todo dia vai ter um ou dois vídeos de novo e fiquem ligados galera que essa semana vai ter muita novidade no servidor vai ter umas novidades aí que vocês vão ficar malucos junto com o novo mapa vai vir coisas maravilindas então fica ligado e a gente não pode contar por enquanto não não podemos contar mas fica ligado que vai ser show de bola vai ser muito bom amanhã provavelmente ou hoje mesmo sai o vídeo mostrando as casas do pessoal pra vocês votarem na casa mais bonita e é isso aí fala do evento de páscoa eu não sei qual é o evento de páscoa o que vai ser evento de páscoa olha isso é uma coisa interessante a se pensar vou pensar na defesa do giz na defesa do giz tem o tsunami na casa dele é não tá tendo missa na casa dele novena sei lá alguma coisa assim ele vai jogar ovo então galera vai ter o evento de páscoa fica ligado porque esse evento de páscoa vai ser show de bola também eu vou pensar numa coisa bem 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 louca eu sei o que é agora eu lembrei eu sei o que é é muito massa é tu não sabe de nada a gente já sabe tudo é o que é estão fazendo coisa por baixo dos panos sem me contar então né então é isso aí foi trouxelado parabéns a Aurel pela ser a grande campeã parabéns a todo mundo que participou como eu falei não é o fim de um programa que é o fim de uma amizade então é isso aí valeu até a próxima vem que me adota e fui e fui